E aí galera, eu sou a professora Eliane, eu sou o professor Agostinho, e nós estamos no canal Viajando no Saber, minha gente, 4 horas da manhã, estamos saindo de viagem, a nossa primeira viagem de 2022, das muitas que nós pretendemos fazer esse ano, e o destino, gente, é um destino novo, nós nunca fomos, que é Maceió, a capital de Alagoas. Isso mesmo, então a gente vai pegar aqui a BA 210, estamos saindo de Petrolina, passando para Juazeiro para pegar a BA 210, e a gente vai mostrar um pouco desse caminho que é novo para a gente, que a gente nunca foi, né, vamos passar para o Paulo Afonso, vamos mostrar um pouquinho de Paulo Afonso para vocês, ligeirinho, beleza, e mostrar esse trajeto aí de Petrolina até Maceió. Então se você não conhece assim como nós essa estrada, e quer conhecer, nós prometemos que vamos fazer um vídeo bem dinâmico, igual quem já assistiu, saindo aqui de Petrolina e indo para Juazeiro do Norte. Isso mesmo, vamos deixar aí no card, inclusive, esse vídeo. Pois é, então já vai deixando aí seu like, compartilha com seus amigos, e não deixa de se inscrever no nosso canal, minha gente, a gente está quase chegando a 2 mil inscritos. Segue a gente também lá no Instagram. Isso, porque lá é o tempo real, tá bom, gente? Então vamos embarcar em mais uma viagem? Vamos lá! 4 e 18 da manhã. Garoinha Fina, aqui na cidade de Petrolina, estamos na ponte Eurico Gaspar Dutra. Isso mesmo, aqui nós estamos passando pela ponte, né, para chegar ali em Juazeiro, e lá a gente vai pegar a BA 210 para ir para Maceió. Então, ó, começamos aí a nossa viagem com chuva, tomara que lá não esteja chovendo. É, com certeza, porque a gente está atrás de sol. Mas vamos devagarzinho aqui, com cuidado, mais uma vez com segurança, que a gente devagar chega longe. Com certeza! Então já vamos desde já. Maceió! Minha sereia, eu sempre quis cantar saiós. A chuva está apertando. Mas, né, como nós não somos feitos de açúcar, né, professor? Isso mesmo. Tem água aqui em Juazeiro, ó? É, mas já choveu, foi bastante, hein, por aqui. Mas Petrolina estava só picando, aqui está chuva e dormindo. Olha o buraco. Olha o buraco, olha o buraco. Gente, bem ali, em Juazeiro, aqui a gente tem a antiga estação, né, professor? Isso, a antiga estação ferroviária. Isso, e ela foi agora revitalizada, reformulada, aí há mais ou menos um ano e pouco, né? E se transformou numa escola, mas na verdade é um espaço ciência. Na verdade, também nós temos lá na frente outro prédio, nele também, da estação ferroviária. Que faz parte dessa... Isso, da estação ferroviária antiga daqui, né, em Juazeiro. Ah, agora... Ai, meu Deus! Que infelizmente esse não está tão preservado, não. Tá, não. É porque não dá pra vocês verem, aqui está escuro ainda. Mas se vocês quiserem que a gente faça vídeo sobre esses prédios aqui em Juazeiro, contando a história completa, comenta aí embaixo. Esses monumentos históricos, né, vocês sabem que a gente, o canal, né, já tem essa tradição. Onde a gente está sempre... A gente gosta, né, professor, de contar a história. Isso mesmo, nós já contamos aí a história de vários monumentos de Petrolina, e vou deixar no card aí os vídeos. E de várias outras cidades que nós visitamos. Isso mesmo. Pra ir pra Maceió, aqui, pela Bahia, né, saindo de Juazeiro, a gente pega aqui a BA 210. Essa BR, pelo que a gente pesquisou aqui na internet, pelos canais que a gente segue, a gente viu que ela foi recém-reformada. Então, a gente resolveu vir por ela, porque é um caminho um pouco mais perto do que você ir por Pernambuco, né. Por Pernambuco, você pega aquele trajeto ali de Salgueiro, de, né, passa por Salgueiro, Santa Maria, Vela de São Francisco, Petrolândia. Só que a gente resolveu vir por aqui, porque como a estrada, né, supostamente está nova, a gente ia mais perto, então a gente vai por cá pela BA 210 até Paulo Afonso. Então essa BA vai até lá Paulo Afonso, né, e de lá de Paulo Afonso a gente pega outra BR que a gente vai mostrar pra vocês mais pra frente. E lá em Paulo Afonso também a gente vai tomar café. E lá em Paulo Afonso Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Agora deu certo. Gente, amanheceu, como vocês estão vendo aí na imagem, ele está meio nublado, não deu para pegar direito o nascer do sol. Já andamos aqui 80 quilômetros, né, pela BA 210, a BA 210 é otávio impecável, tapete, né. Um pouquinho deserto, pouco movimento nesse horário e vamos embora, né. Vai aqui direto, né, para o Chelé e Paulo Afonso, ok. A gente vai mostrando mais coisas aí no caminho. Uma coisa interessante aqui da BA 210, gente, é que ela vai sempre margeando o Rio São Francisco. Então, adentrando, né, aqui para a nossa esquerda, aí um ou dois quilômetros, você vai encontrar o Rio São Francisco, né, tanto que tem fazer, né, a gente tem coisa de irrigação durante grande parte do percurso aqui da estrada da BA 210. Estamos chegando aonde, meu amor? Uraçá, capital dos vaqueiros. Isso mesmo. Aqui tem uma vaquejada muito conhecida, que eu acredito que não aconteceu esses últimos anos por conta da pandemia, mas acredito que esse ano, né, tudo melhorando, acredito que vai acontecer. Aqui é a terra do vaqueiro. Aqui é a vaquejada para Domínio, se você não sabe, né, o que é a vaquejada, procure aí, que você vai ver que é o esporte do nordestino, que a gente costuma falar aqui na nossa região. Inclusive, assim, recentemente aí, um ano atrás, mais ou menos, um ano, dois anos, houve uma polêmica sobre essa questão da vaquejada. Então, você, que é aqui do Nordeste, você é contra ou a favor? Comenta aí embaixo. Eu sou a favor, não vou mentir, eu sou a favor. Então, galerinha, ó. Entrando aqui para a esquerda, você vai para Curaçá. Quem é aqui para Curaçá, entra aí na esquerda, no contorno, e aí vai sair aí na cidade. Mas nós vamos fazer uma curva suave, aqui à direita. Vamos dizer a mulher do Google. A gente passa direto. Ih, vamos passar direto. Ok. Tem um posto aqui, ó, esse posto, tem um casal que a gente segue, que é o Viajo Porque Preciso. Viajo Porque Preciso. Isso mesmo, Viajo Porque Preciso. Tem até uma bandinha de forró ali, ó. É, eles pararam aqui nesse posto aqui, né, num dos vídeos que a gente viu. E parece ser muito bom esse posto. Ok, mas a gente vai parar agora não. Vai parar só para o Afonso Linho. É, vamos seguir viajando. Simbora. Galera, ainda estamos aqui na B210. Já amanheceu bem o dia. Vai ser um dia bem bonito, né, com muito sol. Nossa região lá está chovendo bastante, ali na Vá do São Francisco, ali no sul do Piauí também. Mas aqui parece que está sol, né, esperando chegar lá em Maceió com muito sol. Já rodamos aí 178 quilômetros, né, que nós já rodamos. E ele está indo aqui, vamos passar pela barra do Tarrachio, vamos passar por Rodelas, né, até chegar em Tom Afonso. Nossa viagem até agora está muito tranquila, né, professora Eliane? Com certeza. E aparecer uma luz aqui em mim é porque é só que você não virar. Pois é, gente. Aí, como a gente sempre fala para vocês, uma das premissas de uma boa viagem de carro é sempre ter o seu veículo com uma boa manutenção. É isso, a gente sempre está com tudo em dia, porque aí a gente sabe que, pelo menos da nossa parte, não vai ter nenhum acontecimento fora do normal. A gente, né, a gente olha os pneus, né, olha o óleo, as correias, para ver se está tudo em dia, os freios, são bem importantes, né, na viagem. É, se está tudo em dia, se está tudo em dia, no meio, num bom funcionamento. E outra coisa que a gente utiliza bastante na nossa viagem é música, que ajuda a gente se distrair um pouco, né, principalmente em viagens longas como essa que a gente está fazendo. E assim, gente, é, alguém pode perguntar aí, ah, vocês não viajam de avião? Faz igual, ah, o membro é bom viajar de avião? Porque o Senhor vai me levar pelas nações Nós já viajamos para o Recife Eu já viajei até Eliane de avião Mas a professora Eliane já foi até Recife Recife, né? Foi duas vezes Mas assim, gente Hoje, nesse momento, nós optamos pela viagem de carro A gente ainda está vivendo dentro de uma pandemia E para nós é mais confortável No sentido de que a gente fica mais livre Para as escolhas de onde nós iremos A gente fica dependendo de alugar um carro Ou de Uber Alguma questão desse tipo Então, para a gente ir tranquilo E a gente gosta bastante desse tipo de viagem Não que a gente também não goste de avião Mas para isso a gente precisa planejar mais ainda E a gente precisa dar a ajuda de vocês Porque se nós planejamos Isso, se nós monetizarmos o nosso canal Que é o nosso sonho Que a gente possa trabalhar com isso Ganhar, né? Por isso, com a ajuda de vocês A gente pode conseguir isso Então, se você puder enviar pelo menos para um amigo Alguns dos nossos vídeos O vídeo que você mais gostou da gente Pedir para ele se inscrever Curtir Assistir os nossos vídeos Isso ajuda bastante Muito Ajuda muito Ajuda mais a crescer aí o nosso canal E ajuda a gente a trazer mais conteúdo para vocês Com mais qualidade Porque, por enquanto, só foi investimento É, só gasto É, só gasto Tudo se realiza Onde o caminhão está passando É a BR-116 Nós passamos por ela Quando a gente foi para o Brasil do Norte Aqui, ó Vem, você diz isso para cá E para esse lado aqui Para a minha esquerda Vai para lá Para o Ibol Vai sair lá no Ibol Vai sair lá no Trembro do Ibol também Já impediu É, mas nós vamos seguir por aqui Isso A gente segue direto Aqui pela BA-210 Olha as plaquinhas ali Vamos ver o que tem na placa ali Rodovia BA-210 É, Paré Barra do Tarrachio Rodelas Isso mesmo Daqui a pouco a gente Está passando aí por essas cidades Barra do Tarrachio Né Aqui A gente já passou aqui Esse trechinho aqui da estrada Eu e a professora Eliana A gente já passou Inclusive Vimos dar aula aqui É, lá em Rodelas Onde a gente vai passar agora Mas Por que, professor? Passou por aqui Porque A gente vinha por Belém de São Francisco E a gente pegava uma balsa De Belém de São Francisco E atravessava aqui Para a Barra do Tarrachio E daqui a gente ia para Rodelas Para dar aula A gente saía de Petrolina Ia pelo lado de Pernambuco Descia até Belém de São Francisco Pegava uma balsa E parava aqui Na Embarra do Tarrachio E ia para Rodelas Para poder dar aula Então você vê como é que A vida de professor Não é fácil De jeito nenhum Mas Igual os coleguinhas lá Não é fácil Aqui Recebe-se Shalom Eu falei Recebe-se Shalom Gente, Aldo Vamos desculpando aí O vidro sujo Viu? Porque a gente pegou Chuva e lama É Pegou Muitos bichinhos também A gente não pegou Nenhum bichinho Eles que bateram No vidro Aqueles bichinhos Somente bichinho de chuva Pois é Depois chegamos aqui Em Rodelas Estamos passando Aqui por Rodelas Como eu falei para vocês Antes A gente vinha aqui Para dar aula Na faculdade E tem uma curiosidade Eu não sei se vocês sabem Mas aquele ator O Wagner Moura Que fez a série Narcos Na Netflix E o Tropa de Elite O Capitão Nascimento Ele é daqui Dessa cidade aqui Ele nasceu aqui Pois é Então estamos passando Pela cidade onde nasceu O Capitão Nascimento O Wagner Moura Não vai sofrer ninguém Galerinha ali Rio São Francisco Aqui faz parte Da barragem de Itaparica Viu? Então Nosso Rio São Francisco Sempre muito lindo Chegamos em Paulo Afonso Onde vamos tomar café Agora são Oito e quarenta e um Da manhã Isso mesmo Chegamos aqui na cidade Primeira vez Que estamos aqui Nunca viemos Aqui em Paulo Afonso É a primeira vez Que estamos aqui E a primeira impressão Interessante Estou gostando Isso mesmo É Paulo Afonso Pelo que a gente já viu Em alguns vídeos Em alguns lugares Na internet Na internet Parte dela É uma ilha Que fica Como se fosse no meio Do rio E tal A gente está passando Uma ponte Agora já está passando Uma ponte Está vendo Então aqui já fica É É Dá divisa Também Com Alagoas Tem uma partezinha Que tem uma divisa Com Alagoas Segíticos Não me engano Então É uma cidade Que Turística também Porque tem uns Balneários Tem um lugar Onde o pessoal Se arrumando Para tomar banho E também É uma cidade turística Fiz A gente parou Para tomar café E aí a gente Veio preparado Trouxe Mortadela Pão Nescau E pão ali Aí a gente Vai parar um pouquinho Vai tomar café E depois Pegar a estrada Aham E relaxar um pouquinho Aqui as pernas É E depois pegar a estrada Né Naquele meme Pão com mortadela É Pão com mortadela É Pão com mortadela Devidamente alimentados A gente não ia mostrar Bagunça Né Para vocês Obviamente Né Então Vocês ficaram só Na vontade Para vocês verem O sanduíche maravilhoso Que o professor aqui fez Agora nós estamos saindo De Paulo Afonso Rumo a Maceió Vamos passar aqui Ainda pegando aqui Um dos braços do rio Aqui agora Né É uma banca Né Como se fosse uma ponte Depois a gente vai passar Na ponte metálica Dom Pedro II Beleza Uma homenagem aí Né Ao imperador do Brasil Dom Pedro II Que andou por aqui Viu Ele visitou Aqui essas regiões Lá no final do século XIX Ele andou por aqui Visitando aqui A Né Toda essa região Inclusive Em Alagoas Tem a chamada Rota do imperador Que é baseado Nesse passeio Né Nessa vinda Que o imperador Dom Pedro II Veio Fez na verdade Né Aqui Nessa região Inclusive A gente já recebeu Um convite Pra fazer esse passeio Lá Mas tá faltando Tempo Sabe Esse tempo aqui Tá faltando Pra gente poder fazer Mas quem sabe Né Então Ajuda a gente Dá like aí Bastante Envie pros seus amigos Pra gente monetizar Esse canal Logo Pra gente poder Mais e mais Percorrer Esse Brasilzão E quem sabe Até fora do Brasil Pra mostrar pra vocês Tchau Gente Sobre o nome Né Paulo Afonso Vem É Em homenagem Ao sertanista Paulo Viveiros Afonso Né Que recebeu Aí uma sesmaria Né A margem esquerda Do Rio São Francisco E Também Né Tomou posse Da margem direita Fundando o arraial De Paulo Afonso Daí Vem o nome Sesmaria Gente É uma terra Que era terra Desocupada Então na época Eles chamavam De sesmaria Entendeu Então ele foi No caso aí Então presenteado Com essa terra Essa ponta Que a gente acabou De passar É a ponte Metálica Né Dom Pedro II Ela é Um dos cartões Portais Aqui de Paulo Afonso Entendeu Então a galera Vem aí Para tirar foto Tem gente Que faz Bang jumping Faz pêndulo Né Então Paulo Afonso Também é conhecida Como a terra Dos esportes radicais Né Tem a galera Que faz Skate surf Né Acho que o nome Certo é esse Então Já teve Vários campeonatos De jet ski A gente sempre Acompanha Pela TV Né Pela TV São Francisco Que ela cobre Aqui também Essa área Né E aí A filiada Da Rede Globo Que fica lá Em Juazeiro Da Bahia Isso mesmo Então É uma cidade Que tem um potencial Turístico Muito Muito grande Isso E assim Esportes radicais Professor Agostinho Tem tudo a ver Né Só que não Isso ali É um exemplo De o que não fazer Na estrada Tá vendo Ficar colado No fundo De um caminhão Então Ele ali Tá fora Da distância segura Então se o caminhão Dá uma frela De vez Ele vai no fundo Do caminhão Entendeu E ele não tá conseguindo Ver quem vem Do outro lado Porque ele tá Colado no caminhão Né E acaba ficando Difícil Pra o caminhoneiro Também Enxergar o carro Que tá atrás Porque ele tá Muito próximo Isso Então ó A lei tá totalmente Errada Ele tem que colocar O carro pro lado Pra ele ver Se vem alguém Porque como ele tá colado Né Aí agora Que ele vai lá Ultrapassar Aqui não Eu já ó Vejo já Quem vem lá Do fundo E aqui o outro Tá errado também Que eu ia ultrapassar E ele É Complicado É ultrapassar É ultrapassar Segura Aqui ó Ultrapassar Segura Não vê ninguém ali Passa tranquilamente Pra que pressa Gente A pressa É inimiga Da perfeição Viu Eita que esses radares aqui Tem uns que nem tem aviso Viu galera É bom Estar bastante atenção Está bastante atenção Ó Quase tomando música aqui Nós estamos aqui na BR 316 Já no estado de Alagoas Já estamos em Alagoas Galera Viu? Falta aí 132 quilômetros Para chegarmos em Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Daqui a pouco a gente chega em Maceió E aí a gente canta o resto da música É A gente vai fazer um vídeo lá bem legal Mostrando Na verdade nós vamos fazer vários Viu gente? Vários Não só lá De lá nós vamos pra outro lugar Também Né? Mas nós não vamos contar nesse vídeo Vocês vão ter que acompanhar a série todinha de Maceió Para descobrir para onde nós vamos depois de Maceió Isso mesmo Então Fiquem ligadinhos Quando a gente estiver chegando em Maceió A gente volta A mostrar aí para vocês A nossa chegada Ai praias Nos aguardem Estamos chegando em Maceió Minha sereia Então estamos passando aqui já Em Marechal Deodoro Marechal Deodoro Que foi onde nasceu O primeiro presidente do Brasil Isso É Marechal Deodoro Da Fonseca Vinilafina e Buda Seca Eita minha gente Esse pico foi Sancê Não Mas esse aí A gente vai deixar para o próximo vídeo Eu vou contar direto essa história aí Isso Beleza? Olha o trânsito Que está para ir para as praias Praia do Guga Aí ó Tá vendo? Talvez enfrentaremos amanhã Não sabemos Vamos ver o tempo Já estamos Praticamente dentro aqui de Maceió Mais alguns minutinhos Chegamos no nosso hotel Isso mesmo Gente, olha esse trânsito Jesus Isso aqui é para ir para a Praia do Guga Então se você for para a Praia do Guga Tem uma moça Um grupo que eu participo Sobre Maceió Diz que já está duas horas Nesse trânsito Então a dica é Ir no primeiro horário Tomar café no hotel Seis horas E já ir para a praia Senão Não vai dar certo Galerinha Já estamos em Maceió Olha isso Olha a cor desse mar Rapaz E tirar o fôlego Viu? Isso mesmo Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Ai meu Deus Jogador cara é assim Tem que ter estrutura Que lindo Meu gente Que lindo Então concluindo Essa primeira parte Dos nossos vídeos Aqui de Maceió Com esse vlog Vamos dizer assim Isso mesmo Logo logo Vocês Deixa eu tirar meu dedo aqui Da câmera Vocês vão conhecer O nosso hotel Onde nós vamos ficar E também Muitas outras coisas Que nós vamos fazer Por aqui Então cola com a gente Que é sucesso Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Isso nos ajuda bastante Tá bom gente? Então fiquem com Deus E até a próxima Tchau E fica aí com as imagens E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho